E aí pessoal, tudo beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Justin e está começando aqui mais um vídeo e vamos lá dar continuidade em Control Ultimate Edition de onde a gente parou. No último vídeo o computador travou, então eu tive que completar aquela missão lá no plano astral sem estar gravando. Então a gente vai continuar de onde a gente parou, demorou? Vamos nessa, vai! Vamos lá, vamos acabar com a raça desses camaradas aqui. Ai! Meu Deus, o que foi isso? De onde esses malucos saíram, cara? Que fila da mãe, que fila da mãe! Bom, eu vou pegar esse aqui pra mim, ó. Pera aí. Deixa eu ver como é que funciona esses... Homem-bomba... ...no meu time. Ó! E aí? Agora eu vou ser meu! Acabá, eu vou pegar a raça. Certo. O que é que eu vou pegar? É, o que eu vou pegar? É, o que eu vou pegar? Eu não vou pegar aqui sem a raça. Vamos lá, de volta. Agora eu vou com muito mais cautela, vamos lá. Acabou. Ó, tem um camarada ali ó, vamos acabar com ele logo, isso, morreu, 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 não morreu não, morreu não, agora morreu, ó, nossa, você veio de onde cara, de onde esse camarada veio, já foi, ah, aqui ó, de onde ele veio, beleza. Já era, beleza, vamos de boa na maciota, tranquilão, sossegado, opa, sai daqui, sai daqui. Ai, 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 cadê ele? Ó, não tem mais ninguém aqui não. Essa porcaria dessa bola Ela sai, cara, quando eu chego perto Ai, ai, ai Pera aí Ai, 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 que tá lá em cima Nossa, ele consegue me acertar, cara Nossa, velho Ai, 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 pera aí, cadê? Eu vou sair correndo aqui Sai, sobe, 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 sobe Isso, graças Graças, tinha um life aqui em cima Olha onde é que veio parar o negócio Não Filha da mãe, cara, eu vou pegar você Eu vou te maltratar Cai Vem pra cá Deixa eu ver se eu consigo pegar algum life aqui Nada, nada Nossa Acabou? Tem life pra mim? Tem Caraca, esse lugar aqui tá mais difícil do que eu imaginava, hein Aonde, cara? Aonde? Poxa Agora eu preciso que venha um Preciso saber onde é que tá Ah, não, cara Onde? Ele tá em cima de mim? Tá de sacanagem que é minha cara, velho Só pode Ah, essas bostas aqui Desse Aqueles matintas Tem uns matintas que ficam pegando fogo Ou sei lá o quê Ai Matei? Matei Fila da mãe Olha, tem um banheiro aqui, cara Vamos ver lá o banheiro como é que tá O que temos aqui? Essa é mais uma passagemzinha Pra cá Mano, tem que ser os principais Deixa eu subir aqui Só pra ver o que tem lá em cima Que eu preciso de life Temos uma comidinha Olha aí É bem Ah Não 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 dá pra subir agora Pro palife Peguei É pra lá mesmo Que legal Ai, 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 ai Que isso Que isso Será que dá pra ir? Dá não Muito longe Vamos aqui no laboratório Olha o fila da mãe Nossa, fila da mãe, cara Que isso, cara Não deu nem chance dele atirar alguma coisa em mim Já perdi life Fica esperto Porque aqui tá cheio desses camaradas Que esses camaradas são difíceis E me parece que tem mais Que eu tô ouvindo vozes Vozes do além Olha Aqui vai ter Não, aqui só vai ter Só um Purificador Vamos lá Conquistar esse lugar aqui Sei Lugar conquistado Com sucesso Ó Ó Ó Radinho Tem uns camaradas aqui que morreram Ó Isso aqui é algumas amostras lá que a maluca Pediu pra eu pegar Tá rolando um frevinho aqui Frevinho da hora, moleque É Eu vou encerrando o vídeo por aqui Porque o vídeo já tá muito longo Mas se você gostou desse vídeo É claro Não se esqueça de se inscrever E curtir os vídeos anteriores Eu vou ficando por aqui Um forte e querido abraço E tchau 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 Obrigado.